Canal TV Folgada Alô você no canal TV Folgada Se inscreva, compartilhe, ative as notificações E fique por dentro das notícias do Glorioso Aqui conosco no canal da sua TV Folgada Uma boa notícia pra você torcedor Vitor Luiz, lateral esquerdo Que passou por aqui e deixou saudades É um novo reforço do Botafogo Finalmente o Botafogo entrou num acerto com o Palmeiras Acerca da vinda do Vitor Luiz Lateral esquerdo de 27 anos Que por aqui jogou em 2016 e 2017 83 partidas com a camisa do Botafogo Marcando dois gols Jogador muito identificado com a torcida E com o clube Vitor Luiz está sendo aguardado no Rio de Janeiro Para assinar contrato com o Glorioso Palmeiras vai pagar metade do salário Meio a meio, Botafogo e Palmeiras E assim então teremos em breve Já para as próximas competições O lateral esquerdo, Vitor Luiz Gostou torcedor do Botafogo? Eu também gostei Comente então aqui embaixo nos comentários Se você gostou da volta do Vitor Luiz Compartilhe o nosso vídeo Ajude a divulgar E se inscreva Vitor Luiz Aguardado no Rio Para assinar contrato com o Botafogo Um abraço a todos da sua TV Folgada A qualquer momento Mais informações Para você Vitor Luiz Vitor Luiz Vitor Luiz